A Previsão do Tempo A Prova da Vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse drovão Levanta a mão pro alto e sente o rajatão Levanta a mão pro alto e sente o rajatão Levanta a mão pro alto e sente o rajatão A Previsão do Tempo diz que o céu fechou O poder da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse drovão Levanta a mão pro alto e sente o rajatão Levanta a mão pro alto e sente o rajatão Levanta a mão pro alto e sente o rajatão Levanta a mão pro alto e sente o nao